A Polícia Civil está investigando o caso de Luan de Araújo Barbosa, de 26 anos. Ele foi encontrado morto no Rio Meia Ponte com dois tiros na cabeça, após ficar seis dias desaparecido. E aqui, na capital, a família ainda tenta entender o que aconteceu e está assustada com o crime. Não é pra menos, não é? Nós temos VT? Ô Fabinho, encha a quadrada, fala na máquina, deixa fluir o sentimento, filhote! Luan de Araújo Barbosa desapareceu após sair para passear com dois cachorros. Luan foi visto pela última vez no penúltimo domingo, dia 10 de novembro, antes de ir ao local onde tinha costume de pescar e caçar jacaré. Os bombeiros começaram a realizar buscas e encontraram o par de botas que o jovem usava. Além de uma faca e algumas cordas. Um dos cachorros também foi achado morto. As equipes percorreram sete quilômetros a pé e com um bote até localizar a vítima. O corpo de Luan foi encontrado sobre o Rio Meia Ponte, próximo à ponte da GO 020, na divisa com o município de Senador Canedo. A família de Luan de Araújo reconheceu o corpo e afirmou acreditar que, apesar de o jovem não ter inimizades, teria sido assassinado. O pai de Luan comentou que chegou a pedir para o filho deixar de caçar no local, porque tinha medo que alguém desse um tiro nele. Segundo o supervisor operacional do corpo de bombeiros, capitão Brito Brasel, ainda não é possível afirmar a causa da morte do jovem. Somente uma perícia e um laudo do Instituto Médico Legal poderão apontar a causa. Rapaz, e caçar jacaré não é para qualquer um não, hein? Acho que daqui da TV é só o Juju, que caça jacaré, porque aqui é macho. O Juju aí é brabo, brabo. Agora começam todas as investigações, começam todas as investigações para saber o que aconteceu de fato com esse jovem. Um garoto, um garoto, tinha a vida inteira pela frente, ainda um mistério, ainda um sustento para a polícia e também para a família, que hoje sofre a morte desse jovem. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, sei que é um momento muito difícil e o que resta agora é a justiça. E pode ter certeza que a justiça será feita.